Com o coronavírus, é previsto que a economia no Brasil caia 5,2% até o final de 2020. Segundo uma pesquisa da Instituição Fiscal Independente do Senado, cerca de 15,2% dos brasileiros ficarão desempregados até o final desse ano. As portas se fecharam para muitas pessoas. Mas hoje a gente vai mostrar a história de duas jovens que aproveitaram essa fase para realizar um sonho. Essa agência é um sonho um pouco antigo. Eu sempre quis ser dona de uma agência e quando eu conheci a Pri, que é minha sócia, a gente juntou esse sonho porque ela também queria ser empreendedora, queria ter o próprio negócio. E foi aí que a ideia começou a surgir, ficou no forno por um ano mais ou menos. Foi mais ou menos um ano e depois disso a gente decidiu realmente criar a marca e lançá-la no mercado. Nós decidimos abrir essa agência especializada em marketing digital porque a gente viu que na pandemia deu um boom, principalmente nas mídias sociais, enfim. A gente viu que todo mundo realmente precisava estar conectado nas redes sociais. E aí veio essa oportunidade. A gente falou, meu, já que a gente quer ser especializada em marketing digital, vamos aproveitar a onda. A onda boa, né? Em junho, com o início da reabertura das atividades na pandemia, mais de 264 mil empresas foram criadas no Brasil. Foram cerca de 61 mil a mais do que no mês anterior e por volta de 22 mil a menos do que em março, antes do impacto da quarentena. Esses dados mostram que a atividade empreendedora voltou a crescer, de acordo com o boletim dos quatro primeiros meses do ano de mapas das empresas do Ministério da Economia. Em julho, a gente começou já a lançar a marca e em agosto a gente lançou o escritório físico. Com dois meses de empresa, a gente já tem seis clientes. A gente criou algumas metas, então... A meta até o final do ano era de dez clientes, mas em dois meses a gente já tem seis. Então, o que a gente espera é poder triplicar essa meta, né? Ao longo dos quatro primeiros meses de 2020, foram abertas mais de um milhão de firmas, um pouco mais de 1% em relação ao período anterior. Ao mesmo tempo, foram fechadas 351 mil empresas, 6% a menos do que nos últimos quatro meses de 2019, segundo o relatório do Ministério da Economia. Só continuou vendendo quem tinha realmente algum canal pela internet, algum canal com o cliente. Então, foi aí que a gente pensou, meu, todos os clientes precisam aparecer na internet, todos os clientes precisam ter uma voz ativa nas redes sociais. E por isso que eles vieram procurar a gente. Muita coisa, né? Muitas reuniões a gente faz via vídeo. E mesmo assim, a gente tenta passar esse carinho que a gente tem por ele. A maioria das pessoas começaram realmente a efetivar compras pela internet pela primeira vez, em plena pandemia. Então, assim, isso foi uma mudança de característica muito forte que a gente teve, principalmente também para um público mais velho, né? E por isso, assim, que a gente tem aproveitado essas oportunidades. O mercado mudou e o perfil dos clientes também. Eu acho que as pessoas são muito exigentes por qualidade. E, assim, nessa pandemia, as pessoas perderam essa questão de poder tocar no produto antes de comprar, sabe? Então, quanto mais experiência você conseguir passar para o cliente através de uma tela, é aí que você ganha o cliente. E o marketing digital é onde todo mundo tem buscado, né? Como empresa, como pessoa física mesmo, justamente para alavancar o seu negócio. Então, até o período mesmo da pandemia, em que os comércios se mantiveram fechados e tudo mais, só eram vistos se estivessem na internet. Entre as empresas abertas no Brasil, se destaca o número de microempreendedores individuais, os MEI. De acordo com o Portal do Empreendedor do Governo Federal, o número de empresários nessa categoria passou dos 10 milhões em abril deste ano, em plena pandemia do coronavírus. Se a gente pensar só do lado negativo, acho que a gente nunca vai andar para frente. Mas tudo a gente consegue colher bons frutos, né? E a pandemia, por mais que ela tenha trago muitos resultados negativos, assim, a gente olhando de modo global, ela também trouxe bastante oportunidade. Então, se a gente olhar por esse outro lado, é possível, assim, a gente trazer bons frutos disso também. O meu conselho é não desistir, nunca, 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 porque quando você corre atrás, quando você faz com muita paixão, acontece. E acontece da melhor forma possível. Independente de ser uma pandemia ou não. Independente. Passados seis meses, desde que a pandemia do novo coronavírus foi decretada pela Organização Mundial da Saúde, vários setores da economia já começaram os planos para a reabertura. Bom, o Brasil viveu uma das quarentenas mais longas do planeta, né? Enquanto na Europa ficou-se fechado no máximo 60 dias, aqui nós tivemos cidades superando 180 dias. Muita conta para pagar, muitas empresas não retomaram a atividade, uma em cada três talvez não retomem, e um milhão e meio de postos de trabalho foram perdidos. Em todas as regiões, com exceção de alguns estados, bares, restaurantes e até casas de eventos, já voltaram a funcionar. Nós precisamos, além de observar as questões de higiene das mãos, nós precisamos que todos os funcionários estejam usando máscaras, que eles garantam que os clientes não se aproximarão a menos de um metro entre uns e outros, que as cadeiras sejam separadas, a agitação de banheiros, a maquininha de pagamento, mesas e cadeiras tem que ser muito mais frequente do que se dava antes, e ainda podemos ter cuidados adicionais, por exemplo, com o cardápio. O cardápio deve ser, sempre que possível, digital, usando QR Code, ou então um quadro, uma lousa, um cardápio do dia escrito, e se por acaso a opção for o presencial, que ele seja plastificado e higienizado com álcool gel a cada uso. São cerca de um milhão de estabelecimentos no país, que empregam mais de seis milhões de pessoas. Segundo a Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o mercado de alimentos e bebidas representa 10,1% do PIB nacional. De fato, a retomada para um setor que representa tudo isso não deve ser muito simples. A gente espera que o consumidor volte com confiança, que ele possa observar nas casas os protocolos sendo seguidos, que ele possa ter um comportamento adequado, e que a gente vá devagarzinho crescendo o faturamento, as pessoas voltando ao normal. Mas o mais importante é garantir a saúde e a segurança de todos. Não é verdade?